Parabéns! Ah! Chega! Olha que belo! Olha que belo! Não, grava, grava! Merece, grava! Esse brownie tá bonito! Tá bonitão, pô! Aí se essa semana eles levarem 0,2, eu mato esses meninos! Você envolveu, grava! Sem medo! Sem medo! Ah! Ele já fez aqui, ó! Ah, hoje é o Mica! Salve! R5, né? Pode falar isso no vídeo, não? Hã? Pode falar isso no vídeo? Por que eu não poderia? Não sei! Pode falar! Que que fala? Saudades do Mica gravando aí! Coisa boa! Hoje é dia de buscar mais uma vitória! Amanhã, novamente! E aí, vamos emplacar os 2-0 seguidos! A câmera aí me segue, mano! Sério! Até no estúdio lá, eu fui lá sábado, os caras me seguindo com a câmera, pô, Rodrigão! Vamos, vamos, vamos! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, bora! Mais umas grinzinhas, brincadeira! A GUJAS Os caras a Lato! Os caras a Lato, mesmo! Os caras a Lato! AGUJAS Cê viu, o théus? O Luqus bacana! É! assessments Vai, vai, vai. O Leleco vai puxar o grito hoje. Bora, Leleco! Vai, vai, vai. 1, 2, 3, corre! Tá morante, porra! Tá animado, Leleco! Você tá vendo? Desaforou com essa animação. Telas, cachorro. Não vai falar nada ali, mano. Quero time de cachorro aí, senão tá focado. Sem ver, Duque. Vai ter que ficar de olho nele durante o jogo. Tinha um monte de coreano gritando roubo, caralho. Olha isso. Você perdeu, você perdeu... Overtax. Bugou aqui, bugou aqui, Overtax. Cara, desse maluco. Olha esse doente, Lucas, cara. Olha isso, mano. A câmera tá te gravando, tá, Lucas? Olha essas caretas mesmo, ó. Cara, é impossível. Não consigo jogar com essa praga aqui. Ainda bem que você vai cantar aqui na minha sala. Alguém faz a mão do copinho de café? Só um dedinho? Só um dedinho? Só um dedinho. Com açúcar, com açúcar? Fude... Bom, eu esqueci de pegar um copinho de café, galo. Um piquinho assim, pra dar aquele... Pô, eu tava no banheiro, aí eu me empurrar lá. Vamo! Fazendo mal três minutos. Aí eu tive que ir, velho. Coisa chique, velho. Valeu. Serasa! Eu tô pedindo tirar umas fotos, pessoal. Retada da porra. Retada da porra. Ai, Mickey, velho. Essa é uma foto dele, seu aluno. Por que que tu pegou seu aluno? Ele fez bora ficar com seu aluno. Porque o Serasa fica ligando pra ele. Aí, pra não ficar tocando. Agora que eu venho, Bia. Ô, Betão. O Bia tá te... Tá te tirando ali, cara. Tá com a fotinho da Fiona. Cara, mentira. Tá travado essa porra, velho. Tô mais travado que no celular. Metada do cabrão. Metada do diabo. Metada. Metada. Muito forte. Oroche. Não, não. Essa aí é forte demais, velho. Esqueça. Esqueça. Papo. Seleção da semana é os homens, filho. Isso é lucro. Esqueça é tudo. É bote... Bote quem nada. Seleção da semana, Mortencio? Oi? Seleção da semana. Novamente aí, a gente tá representando... Quem é essa? Bot lane de alto nível. Que isso aí? Só que não botaram minhas fotos. Cara, cara. Colocaram foto do Tudor. Tá aqui, ó. Esse é o homo. Ah, meu. Putado da porra. Que que aconteceu, mano? Porra, barulho. Caralho. Que isso aí? Que isso aí? Foco mais. Foco. Sem medo. Bora, bora, bora. Bora lá. E vamos nessa, porque é... Red de um lado, arrisga do outro. E é hora do duelo. É hora desse confronto entre as duas equipes que precisam se provar... E aí... 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 Deixa os caras ficarem... Deixa eles sambar no vídeo e a gente pegar no vídeo é bom também. Pode deixar que eu pego no vídeo e... Não, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Ai, ai. Perdão, perdão. Esqueci. Mata os dois. 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 Tem o W. Tem o CIDER. Tá. Tá a lista? Boa. Vai correndo, vai correndo. Boa. Bata ele, bate ele, bate ele... E aí... Bala, bala, bala. Bala, bala. Também, bala. Tá derrindo, bala, bala. Esse cara é sinho. Acho que eu matei aqui. Ah, hein? Isso, mano. É isso, eu matei os cara é sinho. Tô falando, não. Não falaram. Gol é gol, gol é gol, foda-se! Suar ele é foda! Não tem jogo fácil! Você tá maluco! Boa! Vou desmaiar! Boa! Só anda pra frente! Vai se foder o cara com um cabuto desse tamanho e vai com medo! Boa! A única forma dele de perder era eu morrendo ali, né? Foi tranquilo! Umas três vezes! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Aí o cara, tô aqui correndo! Vapo! Tô saindo, tô saindo! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Agnatei um ali no vídeo! Ué, Agnate, eu vi um azinho! Você viu? Mas você viu pela minha tela? Viu, eu tava vendo você! Eu só vi o Vulto, assim, azul do azinho! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Ô Betão, aquela era no top, era só dano! Mas o meu Ignite trocou o Agro da Torre, cara! Foi sem querer! Era o último tique, cara! Foi sem querer! Ah, é ali que eu falei, mano, por que vocês foram dar aí pra lá pra entrar? Não é, eu falei, vamos dar um dano pra ele! É, não, a gente ia dar um dano! Só que aí meu Ignite trocou o Agro da Torre, aí eu fiquei fudido! Aí eu morri! Forçar loot, alguma coisa assim, né? Ah, que gênio aqui, cara! Ali você ia lutar muito tanque nessa última fight! Aí o cara ficou com medo! Olha o Zonias com medo dele ali, ó! Ganhamos, ganhamos! Graças a Deus! Ganhamos aí! Não foi do jeito que a gente esperava, a Rinsga, tipo, tava numa crescente, tipo... O jogo durou muito mais do que a gente imaginava, mérito dos caras! Mas gol é gol! É isso, ganhamos! Vou buscar o 2-0 agora! Confia em mim, que a gente vai ganhar! Vou dar gap no tatu! Como de costume! Brincadeira! Mas é isso! Parei de gravar tudo! O Diego saiu do Flamengo! 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 Sério? Ficou por onde? Sai do Rio! Ô, tá gravando e nós nem botamos a roupa na tela! A camisa! Nossa! Tá sem roupa, Mortelos? Fica atrasado! Calma! Ficou focado! Ficou muito feliz! Clássico! Vai perder! Vocês já perderam! O que o cara fez a piada lá, não vai dar namoro com... Acho que foi o... Com o Grêmio! E aí estão ameaçando ele de morte! Sério? Que piada ele fez? Ele fez assim... Eu não sou o Grêmio, mas eu tô caidinho por você! Alguma coisa assim! Molou com inserção de cubo mágico agora? Meu Deus! Não tem carinho, não! Que louco espalha do Deus! Ah, tá gravando, cara! Dizem que geralmente a mulher corta o cabelo quando acontece alguma coisa na vida dela! Isso é muito verdade! Só que... Eu só queria tirar o verde verde! Oi? Tá vendo o motivacional do Betão aí? Não! Tô vendo um vídeo aleatório aqui no YouTube! Ah! Tô sendo gravado, cara! Dá salve, rapaziada! Hoje vamos ganhar aqui da Binance! Vapo Vapo! Esqueça tudo! Lux e sua POP! Lux e o quê? Só POP! Ô, Lux! Pagou quanto? Não tem pra querer viver aqui, mano! Não paguei nada! Vamos terminar o scout? Eu tinha cor! Branca! Só vou tirar de blusa vermelha! Só blusa vermelha! Blusa branca nunca mais! Nem eu sei ficar nessa sala, pô! Ele vai não! Eu tô falando na hora do jogo! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Uniform, Betão! Lá embaixo! Ah, não deu tempo! É, só pedi pra não pegar, pô! O que que é? A gente não foi, sabe? Carte de panela! Uh! Uh! Tô fazendo conferência dos brisks! O que é que é forte? Ô, Lux, você só come espirro, viado! Todo dia! Todo dia esse cabelo! Ô, Dizinho, que lé de Minas! Dizinho, que lé de Minas! Dizinho, que lé de Minas! Sim! Lá comida não é boa pra caralho? Mas só quijo! Só quijo! Só quijo! Mentira, tá só quijo! Olha como ele vem! Falou alguma coisa? Vamos ver que tá sem o Betão! Tem que ser vinte! Bora, 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 bora! Vai, bora, bora! O Betão tá vindo aqui! Vai, vai, vai! Vai, 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 bora, bora! Bora, bora, bora! Não tem que ele tá sem medo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai cadê o Betão? Foi pegar o uniforme. Vai, 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 vai! Não tem correto! Um, dois, três, correto! Bora, bora, bora! Fiquei, vai! Fiquei, Fiquei! Fiquei, Fiquei! Mas não tem que fechar o piscimele, aberto! Boa, 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 boa! Eu escutei, escutei! Não vale aquela passagem ou não se manter? Quem se estabiliza aqui nessa novela mexicana que é o nosso Ebelo Academy? Tá aí, Summers, deixe na tela pra vocês. Tô cortado, olha pra mim, olha pra mim. Sander, 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 Sander. Boa? Comigo, comigo, comigo. Mata o Nath, mata o Nath. Ok, entrando. Faça flash de leve. Tem flash. Que isso? Que isso? Tá bom, tá bom, relaxa. O jogo nem a gente acabou, é só... É disciplina, Pedro. Qual que é a disciplina? Alessandro tá sozinho na frente batendo. Mata Galista? BG. Ai, ai, ai. Vai tentando encaixar agora sim. A torre vai 5% pro chão. O Nex está 5% exposto. A equipe da Red bate dele e... Bate, bate, bate. Só 2G, só 2G. Sim. Insano? Só 2G. Obrigado por não me matar e não ganhou a ação hoje. Boa. Mano. Boa. 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 É um bom jogo. Conseguiu dar o nosso melhor sem erros nenhum. É isso. Que isso, hein? Acho que é pai aqui, Lux. Sou pai do Lux, acho que a lista está quente, que isso. Lux, você é avô do Tatu ou Nika? É sério? É, não é? Você não é avô do Tatu? É o quê dele? É pai. Sou mestre do Tatu. É o pai do Tatu. Esse foi clínico. Foi o primeiro, né? Não, contra bem foi clínico também. Foi bom, mas esse foi mais clínico. Quem foi o MVP, cara? Foi o inimigo, ficou batendo faquinha no meio da minha. Tem que ser um dos dois, tá? Tem que ser um dos dois e vai para o Telas aqui. Vem, 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 vem. Pelo amor de Deus, assim, bom. Pitada, pitada, pode gravar, pode gravar. 2 a 0 na semana, um MVPzinho, muito feliz aí. O time está andando muito bem. E vamos continuar. Vamos buscar um 6 a 0 na semana que vem e essa vaga nos playoffs. Valeu. E acabou a Era do Medo? Ah, mas nunca teve Era do Medo. Não existe isso. Os caras só precisavam de entrosamento, cara. Mais tempo juntos. Não existe energia. Isso já é.